Música Acho muito louvável essa sua atitude, Beatriz, de voltar à faculdade. Mas eu não entendo por que a escolha de física e empleária só exige muita dedicação sua. Além de cursos de especialização, no exterior. Mas você é muito jovem, tem muito tempo para estudar, pode se dedicar aos estudos, não tem nada que é impeça. Eu disse para ela que é uma carreira difícil, que pode impedir algumas realizações pessoais. Mas você está mesmo em dúvida, né, filhoquinha? É. A minha vocação mesmo é pedagogia. Eu adoro criança, eu acho que vai ser o máximo trabalhar nessa área. Eu voto em pedagogia. Pronto. Minha Santa Teresinha. E ele? Valei-me. Valei-me. Ai, meu Deus. Foi o que, Antônia? O que você sentiu? Não. Passou. Hein? Não foi nada, não. Passou o quê? Não. Não foi nada. Xiii, foi. Está melhorzinha, Antônia? Estou. Obrigada. Já passou. Doutor, bota sal embaixo da língua dela, deve ser pressão baixa, né? Não, sal na língua não é remédio, Vitória. Os sintomas da pressão alta são muito semelhantes. Nesse caso, a ingestão de sal pode piorar muito o quadro. Você tem pressão alta, Antônia. Eu tenho tomado seus medicamentos. Vem comigo, Daniel. Vambora. Vamos? A tunica, cara. O que aconteceu com ela, anjo? Ela te viu e se assustou, Daniel. Você esqueceu que você está morto? Vambora, vem comigo. Parece que ela levou um baita de um susto. Não foi? Não, não foi nada disso. Já passou. Já passou. Amanhã a senhora vai fazer um check-up na minha clínica. Não adianta protestar, pois isso é uma ordem. Isso, isso. Olha, combina, Antônia. Combina com a sua cunhada, Magali, que o Gilmar falou que ela não anda nada bem. Vão as duas. Pronto. Como é que você está, neguinha? Levei um susto danado. Zé, Zé, não vai desmaiar você, Zé. Zé, leva ela para o quarto. Ela precisa de repouso. E qualquer coisa que acontecer, me avise. Zé. Me chama. Tá bom, doutora. Repouso e medicamentos. Zé. Zé. Deixa eu ver. Viu só? É Deus no céu e Antônia na terra. Você viu a confusão que você arrumou, Daniel? Tá satisfeito? Poxa, como é que eu ia adivinhar? Se bem que eu podia ter me avisado que a Tunica conseguia me ver, um belo anjo da guarda, você, né? A Tunica consegue te ver. Só que isso não tinha acontecido ainda. Essas coisas não tem hora para acontecer, Daniel. Mas isso vai ser bom, anjo. Isso é muito bom. Para mim, para o meu pai, para todo mundo. Eu vou poder mandar recado para ele, para a Viviane, para o Breno, meu melhor amigo. Daniel, Daniel, você não está mais na terra, nem muito menos na internet. É. E a Antônia pode querer não te ver. Tá maluco, anjo? A Tunica me adora. Levou um sushinho, eu sei disso, mas ela vai se acostumar, ué. Ei, faz essa cara, vai, anjo. Prometo que eu vou segurar mais minha onda, mas deixa essa comigo, vai. Daniel, eu disse para você que a Antônia consegue te ver. Tem pessoas que conseguem enxergar os espíritos, mas não conseguem ouvi-los. E tem pessoas que conseguem ouvi-los e não conseguem enxergá-los. Sacou, meu irmão? Meu irmão? Você está muito carioca para o meu gosto, tem sete. Agora, pensa comigo, se a Tunica consegue me ver, e a Madeleine e a Júlia conseguem me ouvir? Plim! É só juntar as duas, anjo. Não acha? Eu acho que você está se metendo de novo onde não é chamado. Eu sou chamado o tempo todo, meu irmão. Por todas as pessoas que me amavam. O que eu posso fazer? Não sei. Então eu vou te falar o que você pode fazer. Você podia me deixar um pouquinho mais em paz. Eu juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vi o Daniel, o espírito do Daniel, junto da Vitória. Eu vi o jeito dele, o sorriso dele. Era o Daniel, eu tenho certeza. Calma, amiguinha, calma. Assim você vai ter um troço, pelo amor de Deus. Você acredita em mim, não acredita? Eu não entendo. Mas eu acredito. Somos casados há quantos anos? Você sempre teve essas coisas. É, mas eu nunca enxerguei nada. A não ser uma sombra escura ao lado do Daniel, pouco antes dele morrer. Mas agora não. Agora eu vi. Eu vi! Tá explicado, a sua pressão alta. Ficou com medo, né? E agora, como é que você vai evitar que... Não, não, não é medo, Zé. Bom, só um pouco no começo, mas... Porque foi um susto, mas é um susto bom. Porque isso prova que... Que o espírito tá vivo. Mesmo depois da morte. Ai, é melhor parar. Até parece que eu vou conseguir assim, né? Sem o doutor Ricardo conseguir. Imagina se eu vou conseguir. Ai. Bom, deixa de ser mala. Vai, Luiz. Me ajuda aí. Me dá uma ideia. Ué, quem é cheio de ideias é você, Daniel. Isso aí... Isso aí é provocação, sabia? Pecar do brabo. Pelo que eu sei, anjo não pode pecar não, não é isso? Se o Atael ficar sabendo disso aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser anjo da guarda em outra galáxia. Ô, Daniel, eu não posso sair do seu lado. São ordens lá de cima, cara. Olha, por que você não pede ajuda pro Pepe? Ao invés de ter que ficar quebrando a sua cabeça eterna. Pro Pepe? Será que... Anjo, você é um gênio. É isso. É isso. Ah, sabe, tem... É melhor também eu ficar quieto no meu canto, né? Vai que o doutor Ricardo descobre que eu tô mexendo aí no computador, Daniel. Bota o olho da rua, né? Ai, que eu souber também pra um ADC até bom. Só o Jumar, né? Que ou ia me matar ou ia me enfiar na cadeia pra ser de uma vez só. Pepe, vai até o gabinete do meu pai. Pega aquele livro que eu deixei em cima da mesa dele. Aquele livro antigo. Vai, vai, vai. Pepe, vai, vai. Pepe, come. Pepe, Pepe. Ei. Vai, Pepe, vai. Pepe. O que é isso, bacana? Pepe, Pepe, o que é isso? Vem cá, vem cá. O que é isso? Vem cá. Que livro é esse de Pepe? Tu quer ser o livro que tava lá na mesa do doutor Ricardo, que o Daniel gosta? Ele vai me matar, Pepe. Ah, é assassina, Vi. É, isso é inteligente, vai. Por que o Pepe trouxe o livro pra você? Hã? Pensa. Vai. Engraçado esse nome aqui. Pedro Cassiano Aguilar? Isso aí. Não era ele que falava umas coisas assim maneiras que o Daniel gostava? Engraçado esse nome, Cassiano. É isso. Sou aí que esse nome não foi, Cassiano. Você vai, não conheço... Eu não conheço nem o Cassiano na minha vida, não. Eu vou levar, quer saber, eu vou levar esse livro lá na minha... Pepe, o que é isso, Pepe? Isso, isso, Pepe. Pepe, solta, Pepe, solta. Isso, menino. Tá todo babado aqui, peraí. Agora pensa, vai, Vigiene. O que é, Pepe? Você quer me dizer alguma coisa, é isso? Claro que tá. Será que é a senha? É. Será que é a coletânea? Isso. Será, Pepe? Será? Dá certo. Boa, anjo. Eu vou tomar um puxão de orelha daqueles lá do alto. Vai, Vigiene, pensa só um pouquinho, vai. Não é, Pepe, não é, não adianta. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Será que é Cassiano? É, é, digita. Será? É o nome que eu sonhei, Cassiano? É, vai, digita. Será que é? Boa, boa, ela conseguiu o anjo. Você viu, Pepe? Você viu? Boa, Vigiene. Isso aí. Olha, eu não acredito. Peraí, deixa eu tentar aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Não, 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 acho que eu quebrei. Não é possível, não é possível. O doutor Ricardo vai me matar. O doutor vai me matar também. Não vai ter Viviane pra eu estar assassinada. Não é possível. Calma, Viviane. Não vai acontecer nada. Relaxa. O negócio ficou preto aqui. Pepe, eu sou nunca mais jovem você, hein? Nunca mais eu mexo com esse negócio. Eu vou botar isso aqui lá na mesa, doutor Ricardo. Não, não, não desiste, não. Ah, não. Viu, Daniel? Adianta você tentar atropelar as coisas? Tudo acontece na hora que tem que acontecer, Daniel. Já curra do que a vontade dele. Ah, tá vindo tão bem, Sete. É, pois é. Subindo agora. Espera, não tá incomodando. É, Dina. Doutor Vicente, nós precisamos tanto, tanto de um senhor. Fomos tão humilhadas, ofendidas e praticamente expulsas. Não foi por falta de aviso. Mas a Gildete fica cega e surda quando cisma com alguma coisa. Olha, eu realmente sinto muito, mas é que o Ricardo anda muito abalado, muito sensível ainda com tudo que se refere ao filho. Não, até aí eu entendo. Mas nós falamos do seu nome. Falamos que somos suas amigas. Eu até tentei ligar no seu celular. Ah, pois é, mas deve ter havido algum problema com a linha, não sei. Ah, a senhora sua esposa atendeu e não gostou. Não, não é eu. Já resolvi isso. Fiquem tranquilas, ok? Muito bem, vamos lá. O que a senhora tem a me dizer? Já conseguiu falar com o Daniel novamente? Não, infelizmente não. Parece que ele abandonou a Gildete. Eu tava quase acreditando que era verdade. Mas eu cheguei a uma conclusão, doutor. Eu não tenho mais o texto psicografado. Mas o senhor acredita em mim. E o doutor Ricardo acredita no senhor. Gildete, não enrola, vai direto ao ponto. Eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi. Não está escrito. Mas eu ouvi do Daniel. O recado era pro meu pai. Só pro meu pai. Mas essa moça... Essa moça disse que é amiga, que é parente, sei lá. Que mora na casa do seu pai. Que vocês eram apaixonados. Eu nunca fui apaixonado por ela. E a gente nem namorou direito. Ela e a mãe dela são duas interesseiras. E veio a maior bronca do Daniel. Também eu fui burra. Eu não devia ter entregado o bilhete pra aquela moça. Aquela moça é uma falsa. Aquela moça não engana. É, pois é. Então, desculpe. É, sua interda, desculpe. O que a Gildete está querendo dizer é que o Daniel não amava a Beatriz. E o doutor Ricardo precisa saber disso. Deve ter sido a esse respeito que eu psicografei. Sim, mas eu não posso simplesmente dizer isso ao Ricardo. Eu falei pra Gildete. Afinal, as duas são a sua enteada e a sua esposa. Não, não é isso, não é isso. Vai ser difícil pro Ricardo aceitar a ideia de que o Daniel tenha falado alguma coisa com alguém. Mesmo eu assinando embaixo, eu conheço meu amigo. Então, o que é que nós vamos fazer, doutor? Pois é. Eu disse difícil, mas não impossível. Mas eu tenho fé que ainda o Ricardo vai abaixar a guarda e acreditar em alguma coisa além do que ele vê. Não é possível. Mas a gente precisa de persistência e paciência. Vicente, você acredita realmente nessas duas vigaristas, meu amigo? Assim você me decepciona. Elas são ótimas pessoas. Não vou discutir com você sobre isso. Você tem as suas convicções, eu tenho as minhas. Só não se esqueça de que você encarou a descoberta do sêmen congelado como um sinal do Daniel. É diferente, Vicente. Naquela ocasião, eu tinha realmente atribuído essa descoberta a um perdão do meu filho. A um sinal do meu filho. Eu não sou nenhum herégeo, Vicente. Eu creio. Eu acredito que exista uma inteligência superior. Eu acredito que a alma do meu filho até vai estar em um lugar especial. Agora daí é me dizer que meu filho, ele possa ficar mandando recados. O espírito fala, manda recados para pessoas como... Ah, não tenha paciência, Vicente. Eu procuro ter paciência. Procuro ter muita paciência, meu amigo, mas é um aprendizado muito difícil para uma vida só, viu? Aliás, você uma vez me falou sobre uma certa sensação que você teve da primeira vez que veio a Vitória, como se a conhecesse há muito tempo. Mas aí você começou a me falar de coisas como vidas passadas. Que vidas passadas nós temos? Vicente, olha, por favor, você não se ofenda. Mas você pode pedir, pode convencer essas suas duas novas amigas a não me procurarem mais. Nunca mais. É possível isso. Isso são horas, velho. Ô, ô, mano, velho. Nossa, eu não conheço a Dalva. Você atrapalhou toda no caminho. Você sabe que eu não gosto de me atrasar. Você me conhece, né? Eu conheço. É por isso que eu vou ser só... Alô. Oi. Alô. Alô. Tá muito barulho aqui. Alô. Oi. Oi. Tava muito barulho lá. Quem? O quê? Barulho de festa, né, Gilmar? Cretino, sem vergonha, cafogeste. Quem? Quem? Ah, oi. A ligação tá péssima. Sei muito bem que você tá me ouvindo, Gilmar. Você não presta, Gilmar. Me enganou. A festa é hoje. Eu tenho maior grana. Ah, quer saber o que é mais, Gilmar? Quer saber? Acabou, tá me ouvindo? Nunca mais me procura. Nunca mais. Alô. Alô. Oi. Deve ser o sinal. Tenta ali. Papai. Eu. Te amo. De onde estiver, eu tenho certeza que o Daniel tá vendo. E tá adorando ver. É, todos os amigos, a família dele reunida. Ai, Daniel, a gente vai te amar pra sempre. Você é idiota. Tá vendo que essa jogada é da menina que tá querendo ganhar ponto com o doutor? É isso, Gilmar. Foi bonito pra caramba. Até deu um nó aqui na garganta. Que não. Se ela ganhar essa parada, você vai ver o nó que eu vou te dar. Se prepara, que daqui a pouco eu vou precisar de você. Espera meia hora e pode entrar. Meia hora. A minha parte tá ok. Fez o que a gente combinou? Tá, tá, tá. Meia hora. Acho que tá lidando com um amador... Beatrizinha. Espera só pra ver a surpresa que o doutor Ricardo vai ter. Eu vou acabar com a raça dessa Mariana, mãe. Ela vai me pagar. Ela fez de propósito, mãe, pra me humilhar. E como é que a descamisada dessas compra um chanel? Só pode ter roubado de alguém, né? Ainda por si melada. Cópia. Cópia de um chanel. Foi sabotagem da Antônia. Ela deve ter visto o seu vestido e as duas tramaram isso tudo. Ai, meu Deus. E pior é que elas nem sabem, não tem nem ideia do que seja um chanel, meu Deus. Eu nessa festa maravilhosa com o mesmo vestido que empregada. Calma, filhinha. Calma, calma. Calma, calma. Eu sei o que você tá sentindo, meu amor. Eu sei. Mamãe também sente do fundo da alma. Ai, mas eu tô tão orgulhosa de você, Beatriz. Você me surpreende a cada dia, filhoquinha. Fez tudo tão direitinho. É, mas vai me custar uma crise de vesícula. Ai, eu queria pular no pescoço daquela menina e arrancar aqueles olhos de sonça dela com as minhas unhas. É, mas se eu tivesse feito isso, todo o meu esforço em armar aquele circo todo teria sido inútil, né? Claro. Ricardo, tem horror a escândalo. Imagina você rolando pelo chão com Mariana, arrancando os cabelos da sirigaita ordinária na frente de todo mundo. Podia dar adeus ao sonho de ser mãe do Danielzinho, né? Mas eu ganhei pontos com o tio Ricardo. Você viu como ele me abraçou? Tava tremendo de emoção, coitado. Foi tudo perfeito, mamãe. Até o Vicente engoliu. É, aí já não sei. Seu padrasto tem tanta má vontade com você. Esquece, Vicente. Algo me diz que de hoje em diante, Ricardo vai olhar pra você com outros olhos. Somos ou não somos o máximo? Pode me entrar, Vitória. Licença, que eu tô. Então, Gilmar. Como é que tem as coisas lá embaixo? Tá, tudo sob controle, doutor. Já comecei a investigar pra ver como é que as pessoas entraram aqui na casa. Algum segurança deve ter que facilitar. Aliás, eu vou descer pra pegar o nome de cada um deles. Com licença. Com licença, doutora. A água. Obrigada, Vitória. Você. Não! 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 Calma. Calma, respira. Calma, tá tudo certo. Ô, meu amigo, o que é isso? Deu um susto aqui na Vitória. Tudo bem, cochilou um pouco, tá se sentindo melhor? Estou me sentindo melhor. Sim, um pouco. Um pouco melhor. Recosta um pouquinho, porque não? Estou me lembrando de alguma coisa. O que aconteceu lá embaixo, Vicente? Foi uma briga? Calma, a gente vai ter muito tempo pra conversar. Agora descansa um pouco. Você vai lembrar de tudo daqui a pouco. Eu só tomei um drink. De uma liturgia. Eu acho que o problema não foi no drink, não, Ricardo. Você teve sintoma de quem tomou alguma droga, sabe? Tipo de sonífero, que potencializou o efeito da bebida. Me parece isso. Então? Não, quer dizer que alguém colocou a substância ou algo similar na bebida. Bom, é a única explicação. Mas por que, Vicente? Por que propósito? Calma, é só uma suposição por enquanto. Calma. Ah, Vitória, eu acho bom você pegar o copo pro Ricardo Zouca. Talvez seja o caso de mandar o conteúdo pra análise. O que é que você acha? Você que serviu as bebidas, Vitória, por favor, pega todos os copos que estavam perto do Ricardo. Guarda, por favor. Vai lá, rápido, Vitória. Por favor, rápido. Sim, senhor. Já volto, tá? Vou ver como estão as coisas lá embaixo. Vou dar uma ajuda pra Vitória. Tá bem? Já volto. Tá bom. Olha lá. Encaração, meu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Incédio. Aquele cochilo. Eu tive um sonho muito estranho. Muito confuso. Eu falei o nome de alguém, eu ofendi alguém. Não ofendeu ninguém, não. Só fez uma cara de sofrimento, como alguém que estivesse tendo um sonho ruim. O que é normal nessas circunstâncias, né? Você lembra do sonho? Não. Não. Não me lembro, não. Uma mulher. Uma luta. Fiquei com medo de ter de dar uma bobagem. Mas eu tô me lembrando do que aconteceu lá embaixo. Vicente, um repórter. Tinha um repórter aí. Ele sabia. Ele falou. Ele sabia da mãe do meu neto. Ele sabia das minhas intenções. Vicente, alguém traiu minha confiança. Calma. Alguém traiu a minha confiança. E chamou a imprensa. Jumar, tô mandando pegar o copo. O copo que eu levei. Tô vendo descobrir tudo. Tô achando que ele foi apagado, Jumar. Meu Deus, Viviane. E agora que as pessoas vão prender? Acho que tá ferrado, meu Deus. Só como eu tô tremendo, ó. Vai logo lá pegar o copo rápido, vai. Eu não posso, seu idiota. Foi você que falou. Vão ver meu dedão lá no copo. O da Viviane, procurado pela polícia. Vão achar que fui eu que droguei, doutor. Eu tenho cérebro. Ao contrário de você, neném. Vai lá na cozinha que o chefe dos garçons vai dizer que os copos já foram lavados. O pessoal é eficiente. O copo que interessa está comigo e muito bem guardado, burrinha. E só vai aparecer quando eu precisar. Entendeu o que é que eu desenho? Vai lá. Vai logo lá. Vai logo lá na cozinha antes que as pessoas escofinhem. Vai. Vai. Vai pro quinto dos infernos, Jumar. Oh, Ricardo. Olha só, não é bom tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, meu amigo. Ai, Cardoso, vocês têm razão, né? Chega agora. Você precisa descansar, relaxar. Não, 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 não quero mais procurar ninguém, não, mesmo. Não quero, né? Cada passo que eu der, de agora em diante, vai ser observado, vai ser vigiado. Não quero mais expor a memória do meu filho. Hum, você queria tanto esse neto. E aí? Filho de Daniel, era o meu sonho. A maneira de eu poder aceitar, de me confortar, sabe? Ô, Ricardo, olha só. Bom, você sabe que eu nunca fui a favor dessa ideia. Você sabe disso. Agora, Deus do céu, você é tão importante pra você, meu amigo. Olha, pensa um pouco mais. Eu acho que o grande erro foi ter aberto muito a procura, sabe? Talvez a pessoa ideal esteja pertinho e você não esteja enxergando. Com licença, doutor Ricardo. Com licença, um minuto. Vitória, por favor. A Vitória me procurou, disse que tem uma coisa urgente pra tratar com o senhor. E pelo que eu entendi, é uma coisa bastante importante de respeito ao Daniel. Fala. Pode falar, Vitória. Olha, Beatriz, na televisão. Aumenta um pouquinho, Vicente, pra gente ouvir. Eu soube que você foi noiva do falecido Daniel. É verdade? É Beatriz o seu nome, não é? Olha, esse é um assunto muito íntimo, tá? Eu não queria falar sobre isso. Não, por favor, só mais uma perguntinha. Se você e o rapaz tiveram envolvimento, não seria o caso de você ser a escolhida pra ser a mãe do filho dele? Olha, mesmo que essa história de escolha fosse verdade, eu não teria mais direito do que ninguém. Essa decisão só o doutor Ricardo poderia tomar. Mas você ia morrer de inveja. Fala a verdade. Eu amava muito o Daniel. Se outra pessoa gerasse o filho dele, teria todo o meu respeito. Essa criança seria abençoada, porque o Daniel, ele era iluminado. Eu acho um absurdo as pessoas estarem aqui. Elas não têm o menor respeito pelas pessoas, sabe? Elas estão armando esse circo todo sem o menor respeito ao sentimento das pessoas. Com licença. Doutor, eu peço um minuto só da sua atenção, pois a Vitória tem uma... Eu sabia dessa sua entrevista, Beatriz. Tio, desculpa. Eu nem imaginei que fosse passar na televisão. Esse cretino ficou me perseguindo, eu preferi falar logo... Não, calma. Eu não estou criticando você, não, Beatriz. Muito pelo contrário. Eu acho até que a Jane tem razão. Eu andei procurando, na verdade, alguém... que estava perto de mim. Se eu não fosse tão torrão... podia ter evitado toda essa confusão, né? Eu andei subestimando você. E... Eu espero que o meu amigo Vicente não brigue comigo, mas... Eu acho que a... Mulher ideal para ser a mãe do meu... Neto... é você. Eu, tio. Ricardo, olha, por favor... Eu acho que você... Pera, Vicente, pera. O Ricardo ainda não terminou. É... Eu não sei a sua opinião sobre esse assunto, Beatriz. Nunca procurei saber o que foi um erro. Mas não quero que você se sinta obrigada a nada. Também acho que você não... não precisa decidir isso agora. Não é um assunto para ser decidido assim de uma hora para outra. Pense. Acho que você deve ouvir o seu padrasto. Vicente tem muito carinho por você. Ah, tio. Você me pegou de surpresa. Eu pensava... Quer dizer... Achei que você não me achava digna. Na verdade, nem eu sei se eu estou à altura. Um filho do Daniel... Você nunca cogitou essa hipótese, Beatriz? Ah, claro que sim, Jane, querida. A Beatriz e o Daniel eram muito ligados. Mas a Beatriz sempre respeitou a decisão do Ricardo. Não. Por favor, Sofia. Nós falamos sobre isso várias vezes. E a Beatriz sempre manifestou em ser a mãe do filho do Daniel desde o primeiro instante. Desculpe me interromper, mas o próprio doutor Vicente sempre foi contra essa ideia, né? Jumar. Pode ir. Você também, Vitória. É um assunto de família. Com licença. Com licença. Assunto de família? De eu fazer ele engolir isso, o cara arrogante, metido à besta, se achar melhor do que os outros. Jumar, tem jeito não. Chega, esse teu plano já era. Vai ser Beatriz, não vai ser? Pronto. Aliás, eu não tenho mais o que fazer aqui. Quieta, garota, quieta. Eu vou virar esse jogo e vai ser fácil. É só me concentrar que eu arrumo uma saída. Jumar, se toca. Acorda, pelo amor de Deus. Chega, acabou. Você perdeu. Chega, chega. Tá me decepcionando, hein? Vitória.